Música Oi pessoas, aqui quem fala é Cristi e hoje eu estou aqui trazendo o segundo capítulo do Bioshock finalmente Então, eu tenho que explicar o que aconteceu, o seguinte Não tinha dado certo, porque no Bioshock você tem que criar uma conta na live Na própria Steam tem a live, eu acho que como se fosse do Xbox E eu não consegui salvar, então eu tive que fazer tudo de novo Eu cheguei até aqui de novo, foi exatamente onde eu parei, se eu estiver sendo esqueci no outro vídeo Então, algumas coisas que eu peguei podem estar diferentes, mas eu tentei fazer igual Basicamente, então é isso E é sobre tradução, eu achei a tradução, só que a tradução que existe, ela é para a versão 1.3 E a minha já está na 1.5 Então eu falei, então eu vou deixar a versão antiga Só que daí eu deixando a versão antiga, a live não deixava eu salvar, então vai em inglês mesmo Então vamos ver o que acontece por aqui Ai meu Deus Só deixa eu aqui, ó Options, áudio Aqui Music Back Back Tá Ah, ela vem em uma cena Meu Deus Ai Jesus Ai Jesus, eu tenho que lotar com isso? Ai, eu vou morrer, eu vou morrer Já morri Ah, é mamãe Vai fugir? Vai fugir? Ai Jesus, eu quase morri Ai, ela é uma big sister Ai, eu estou achando alto ainda Nossa, eu estou diminuindo o próprio Windows para 30 E se eu deixasse um pouquinho mais baixo, não estava pegando no meu teste de gravação Mas vamos lá Rapture Fatherly Your Fatherly Jesus, Jesus, eu preciso de vida Jesus Ah, então aquela é big sister Ela não deixou eu chegar perto da little sister Eles são muito originais do nome, não? Estou dando uma explorada aqui no território Outra arma Não, não é outra arma É a mesma Tá Eu achei que eu ia morrer Eu vi minha morte Ai meu Deus Por que que aconteceu aqui? Ai meu Deus do céu Como que eu encho a minha vida? Tenho que fazer o que? Acho que eu tenho que me ensinar a mexer no inventário Seria uma coisa muito interessante Ih, já estou tentando Não, não é aqui Aham Aqui eu pulo Nós vamos salvar, né Pra 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 mim não ter que lutar com a tia de novo Tá Tá Por que que eu não consigo pegar? Ai Ah, é control Tá escrito ali Ah, descobri Não consigo pegar mais Tinha visto uma outra porta pra cá Peraí Essa Não deve fazer nada E essa Devem ser abertas mais tarde Tem mais carta aqui também Hum, vai ter Nossa O lugar tem um pouquinho inteiro, não? Ai Fico muito ansiosa pra jogar esse baiachaco Eu tentei gravar ele semana passada Mas do nada Na hora que eu encontrei É A Lira ou Sister ali na porta Fechou o jogo Ai eu fiquei brava E falei Outro dia eu tento de novo Ai meu Deus Tá aqui o bicho de novo Olha a música Eu sou péssima lutando contra Tipo, qualquer tipo de bicho Que tem um HP muito grande Tá Hum Que nada Ah, então agora eu vou voltar ao meu canal Depois desse tempo parado Agora eu acho que eu me acostumei A minha rotina Eu não trabalho nas segundas-feiras Então eu vou Por enquanto Eu tô tentando ver O que eu faço Mas Eu tenho as segundas livres Então na segunda eu vou deixar Pra gravar o vídeo pra semana inteira Já que nos outros dias Eu chego tão cansada em casa Que eu não consigo gravar Ai, será que eu tenho que pular? Sou levinha, né? Ah, voltou! Ah, tia Eu não fiz nada pra você agora Ela me deu banho Ai meu Deus Não vou morrer afogado? Ah Ah Oh Ah, tia tem só taquinho russo no inglês Ou alemão Ou algo desse jeito O que é isso que tá acontecendo aqui? Eu tô vendo a minha luta Nossa Eu não me vi Estão lutando Ah, então Enquanto eles estão lutando Eu tô nadando Eu sou muito Ah Ah, então Porque tem coisa aqui Ó Evie Aipo Eu esqueci qual o nome desse negocinho Que todo mundo cobeça Mas eu sei que Se todo mundo quer matar as liras Eu sei se é por causa desse negocinho Que deixa eles fortes Não sei se é o Aipo Aipo Uou Eu acho que eu me matei Não Nossa, esse jogo é muito bonito Ó ela aqui Ô, tia Por que que você fez eu nadar? Eu não quero nadar, tia Nadar, deixa Tipo Magicamente Cê passa na porta Ah, tá Não sumiu Ah Conquista desbloqueada Death Hole Então Era nesse lugar aí Que eu tinha que me cadastrar Olha a musiquinha Lodin Atlantic Express Ok Eu tenho que salvar de novo Porque se eu tiver que Aqui Porque se eu tiver que Nadar de novo Você chegou Como o pequeno Dizia que Dizia que Dizia que Vá para o Ticket booth E eu Vou oferecer O que eu sei De você Não 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 Opa 3 O quê? 3 3 o quê? Neto Tio Provavelmente Tu morre Agora Sou Isso Isso Ou Assasina Porque eu sou Grandão Pão Pão Ah, já tá meio desbexichado mesmo. Por que tanta corrente em mim? Últios. Lembra de apertar o outro. Eu vou apressar. isso é uma arma? eu achei que era tipo um telefone deixa eu apertar uns pão contas ai tipo pra eu pôr um botão, não entendi era um botão, não entendi o que era da minha torta? não entendi Então, o controle do painel tá no outro lado Acho que não é assim, não Comida Ah Isso não vai precisar, não Ah, tá aqui um buraco, nossa Ai meu Deus Sou muito Hacker É, nossa Pô, eu ganhei meu negócio de volta Berrec Olá Ele vai trabalhar pra mim agora Tá Ele morreu aqui 01 Ah tio Pode estar aqui, eu só quero perguntar seu nome Pode se rir sim E tu, que que é isso? Ai amiguinho Eu tenho uma amiguinha agora Já é Já é Valeu Quem morreu? Meu Deus O que que é? Nossa, eu juro que eu vi alguma coisa aqui Então gente, acho que esse eu vou parar por aqui Tá ficando interessante esse joguinho Aham Não sei se não tem mais coisas pra pegar E na próxima eu continuo aqui explorando Essa área Se eu quero um trenzinho Sei lá o que que era isso Não dá pra mexer em nada Sou muito mexedora Olha que o caminho tem Então é para lá Então é isso No próximo eu continuo a partir daqui E vamos ver o que acontece Então é isso Um beijinho E até a próxima